Música Hoje nós estamos aqui na fazenda, na propriedade aqui do Sr. Joaquim, na dona Cida. Estamos aqui no Fogalém, nosso almoço hoje aqui, já tirei meu prato, está aqui. Eles estão tudo ali na expectativa para tirar também. Aqui, o quiabo, macarrãozinho, arroz, tem dois cheiros de feijão branquinho, aquele outro mais escuro. Mostrar o asém, o pepininho aqui que eu vou poner, pepino e pepino. Música Aí está a Nilzetta Irmãs Costa, vai fazer o pratinho, né? E ela está comprando, ó. Ó, ó. Música Muito bom, esposa. Música Ó a fomalinha, e fica na varanda que é a fomalinha deles. Viu, você vai cortar a lasanha já? Corta o bracinho ali. Não, mas cola primeiro, porque está tudo cheio. Música, pode mostrar aí, você tirando, não vai gostar, teu moço. Não, mas não faz. Tá bom. Só salta o pratinho, se vai tirar. O Fogalém aqui na varanda, vocês estão vendo, está na varanda. Olha, ali está um toizinho pendurado, o povo gosta de ver isso aí. Ah, tem um peru assado, que eu tinha esquecido de mostrar, está aqui o peruzinho assado. Hum, bacana, mas ele já está com uma de... Uma delícia, delícia. A casa é nossa. O franguinho caipira, você vai pegar também? Não. Não? Olha, o fogão a lenha aqui na varanda. Música, eu vou botar a varanda. Agora que eu não ia fazer o pratinho, né? É do Joaquim. Ah, do Joaquim? Do Joaquimzinhozinhozinhozinhozinhozinho. Ah, tá. Ele gosta de macarrão? Ama? Que neto, é. Ama. Franguinho também ele gosta? Não, eu vou botar uma maçã aí. Olha o peruzinho. Olha que lugar bonito, olha. Ali, olha o curral. O urichino leite aqui. Né, dona Cita? Fala, Guacuã, pro povo. Nós estamos aqui hoje, neste domingo, maravilhoso almoçamento. Nós estamos aqui, os irmãos estão comigo aqui, com a irmã Cita. Estamos todos maravilhosos aqui, com bastante saúde. Comeu um franguinho caipiro com macarrão, lasanha. Um franguinho caipiro, uma lasanhinha. Um quiabinho. Um quiabinho. E essa belazura, como que é a nossa menininha? É a Franciele. É, a neta da senhora. É a netinha, olha ali, Petito. Olha que vinho. Ah, que bonitinho. E nós já tiramos, senhor Joaquim. Agora o senhor já vai comer também, né? Então é isso, meus amigos. É mais um vídeo aqui, diretamente da propriedade do senhor Joaquim, que é a dona Cita. Esse almoço, nós estamos aqui, maravilhoso e calor que está fazendo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.